O gado já está exposto O primeiro gado já está exposto Estes são bovinos até aos 12 anos de gado Bovinos até aos 12 anos de gado O julho está já postos para... O júri já está postos para apreciar este gado marmês E reparem como o gado é bem bonito e bem tratado Vamos ver o que faz com que se abriam a primeira e a segunda Seja o prémio entre outros E o júri já está a apreciar este gado marmês Como podem ver neste recinto fechado Pronto criado para o feito E o júri já está a apreciar este gado marmês E o quinto é o que se abriu Obrigado.